Estamos em Santa Luzia, Maranhão e hoje é dia 5 de julho, estamos dando só um rolêzinho pela cidade, talvez eu mostre alguma coisa para vocês. Aqui os três poderes, é a prefeitura, palácio, esse lado aqui fica o hospital SPA, a Câmara do Itaí Reforma. A cidade está muito moderna, antigamente quando eu morava aqui não existia esse aqui, semáforo, hoje já tem semáforo aqui na cidade. Vou mostrar para vocês a Bela Praça, é uma das praças principais aqui, é a Igreja Matriz. E aqui em Bela Praça, na Praça da Matriz, essa praça era muito mais bonita, só dando uma volta para vocês verem, olha, esse horário está super tranquilo. Essa é a Igreja Matriz, que é uma igreja bem antiga, olha que menina, agem aqui. E essa é a Igreja Matriz. Aqui ela fica na principal, é a Praça da Matriz, é a principal aqui da cidade. E aí E aí Aqui eles fizeram um autobus. Aqui é um autobus que está, né, para Santa Luzia, que é a padroeira da cidade, então o pessoal vem aqui, acende velha aqui nessa região. Aqui é uma das avenidas das vias principal também, só que está muito buraco, a gente vai sair ali já na avenida Nelton Belo, que é a Avenida Municipal, 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 aqui de Santa Luzia, onde tem várias lojas, né, na verdade o movimento todo é aqui, essa parte principal. Aqui está bem moderno, aqui está bem moderno, já tem semáforo, que antes não tinha. Aqui tem uma praça, Praça Ferreira Leite, fica aqui numa avenida também, por isso está muito barulhento, aqui também tem uma feirinha, olha só, que legal. Então está bem diferente mesmo, com essa praça. Estamos aqui direto do Maranhão, aqui vamos aproveitar e provar aqui as delícias, ó, isso aqui, ele é um pão de tapioca de caroço, esse aqui é o bolo de tapioca e aqui é o pão de queijo, tá? Tudo isso eu sei fazer, você encontra somente aqui no Maranhão. Agora, o que achou do bolo de tapioca? Alguns minutos depois... Gostoso. Gostoso? Esse bolo aqui é gostoso. Lembra que uma vez eu fiz? Sim, não falei um jeito com o bolo que você fez aí. Ó, o bolo de tapioca de caroço, aqui ó, de jeito que é a textura dele. E aí, você gostou do bolo de tapioca? De caroço? Ele é o que? Parece o que? Um pão de queijo? O que que ele parece? Parece um pão de queijo sem gosto de queijo. E é macio? Macio. Esse aqui é o bode do Maranhão. Esse aqui é o bode do Maranhão, o bode no leite de coco, tá? Vamos ver as expressões do japonês se ele gostou da carne de bode. Ai. Nosso quarto dia de viagem, o japonês tá comendo carne de bode e galinha caipira. Esse aqui é o bode que eu mostrei pra vocês anteriormente. O que que você achou da carne de bode? Uma hora depois... É gostoso. Gostou? É. É igual carne de queijo que você já comeu? Não... É diferente da carne de carnífero, né? Então, carne de bode tá aprovada. Tá aprovado. Então, pessoal, esse foi o vídeo de Santa Luzia. Agora o nosso destino é São Luiz. Acompanha aí os próximos vídeos aí, tá bom? Se gostou, curte, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. Já tô sentindo aquele ventinho. Olha aqui, ó. A fraquinha aqui, ó. Lençóis Maranhenses. Estamos chegando. Tchau. 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 Tchau.